E aí galera do YouTube, AT25 na área mais uma vez aí trazendo um vídeo pra principalmente iniciantes aí de Battlefield E vamos tá mostrando aí os pontos fracos de cada mapa E aqui com certeza é um mapa muito bom pra iniciantes jogar suporte O importante é primeiro eu vou ficar E aí E aí E aí E aí E aí E agora o importante é mais ou menos fazer isso, que eu vou polêmico por alguns instantes. Bom, a gente vai estar me esperando já aqui em cima. E agora o importante é mais ou menos fazer isso. O que é mais importante é você voltar lá. Depois, chegando lá primeiro, lá é só alegria. E aí galera, sozinho. E aí galera, sozinho. Vai pro outro lado. Parou de sair, tá de um lado, tá de outro. Agora tudo a partir. Vai pro outro lado. 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 O que a gente faz aqui na partida? Principalmente a gente pega a partida, né? É o outro lado O que? Não tem nada de volta Esses são bem doce É uma coisa na parte de baixo Já viram a gente que tá aqui né, agora é dar um tempinho desse lado ali, começar a jogar granada aqui, então o melhor que a gente tem que fazer é esquivar aqui das granadas, que a gente começa a jogar, dar um tempinho, finge que vocês saem fora E depois você volta lá novamente, lembrando mais uma vez que a gente tem um vídeo pra iniciantes, pra quem já tem uma série de vídeos aí, ser mais confusivo aí com os vídeos aí, enfim E é mais dupla pra quem realmente deseja fazer tracks bons, quem não tem internet boa, a gente tá aqui mais pra ajudar esse tipo de jogador, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, estamos aí, estamos aqui na nossa volta da campeonagem. Depois que o pessoal percebe essa estratégia, eles começam a fazer o menos esses jogos. E aí, a possibilidade de você pegar, eventualmente, de você ser muito complicada. Todo mundo tentando dar um golpe para a gente falar, a gente tem algo que gosta. E aí, estamos aqui no mapa.